É o Dio, sobrou até pro Padre Lancelotti, socorro, Juliana Guimarães, ficou sabendo alguma novidade sobre o Padre? Fiquei, mano, o cara, um Minion, entrou lá na paróquia dele, eu já fui lá, um beijo, toda minha solidariedade pro Padre Lancelotti, já me recebeu lá, eu levei um livro pra ele lá, ele me deu o livro de presente dele, o Minion, mano, entrou lá, começou a xingar ele, jogou o celular, acho que tudo indica, na igreja e tal, tô te falando, cara, o problema é endêmico, é, acho que é isso aí, tem vídeo, né? Tem, tem vídeo, não, tem vídeo e tudo, cara, então, é o que a gente fala, né, interromper esse mal pra que ele não se transforme, mais um aí, no caso, não se transforme em mais um deputado, mais um vereador, porque se deixar correr, todos esses doidinhos de bairro aí, esses alucinados da extrema-direita, em algum momento vão chegar numa posição que depois a gente vai ficar remediando, como agora, ai, o que a gente vai fazer? Vai caçar, vai prender, vai tirar ele da vida política, ele já tá inserido na vida política, ele é representante de uma parte enorme do povo, é enxugar gelo caçar o Nicolás, é bom, mas é enxugar gelo, porque e aquela parte da população que votou nele vai desaparecer também? Não vai, esse é o grande problema, e a gente tá vendo aqui, ó, que um padre, onde já se viu, cara, onde já se viu um padre aqui no Brasil sofrer esse tipo de represália, tá? Você já imaginou isso acontecendo no nosso país? Eu nunca imaginei, eu nunca imaginei, eu sou uma pessoa com formação católica, não sigo religião nenhuma, tá? Tenho inclinações ateístas, mas não sou também um cabo eleitoral do ateísmo, porque eu acho isso mala, chato, cada um tem a sua fé, cada um professa sua fé da maneira que quiser, eu posso não ter a minha, mas eu tenho inclinações também ao catolicismo, porque fui formado dentro do catolicismo, e sei que os padres sempre foram muito respeitados e bem quistos nas comunidades, e o Júlio Lancelotti eu conheci porque eu estudei na Universidade de São Judas, na Moca, ele celebra a missa na capela da Universidade de São Judas, e eu conheci, e sempre foi uma pessoa muito admirada dentro daquele bairro, mas é um bairro que também, infelizmente, aqui em São Paulo, tem muito voto para a extrema-direita, tem muito eleitor de Bolsonaro na Moca, não sei qual que é o vínculo, eu não posso fazer esse vínculo, porque aí eu estaria sendo leviano, mas é um bairro que foi colonizado por italianos, e toda aquela região de bairros próximos, Vila Prudente, Ipiranga, Brás, Tatuapé, Belém, tem muito isso, não sei se é algum tipo de relação, mas é uma região com bastante votos para o Bolsonaro. E o padre Júlio, como todos os outros padres que a gente tem pelo país, é uma pessoa que sempre gozou de muita reputação antes do bolsonarismo, mesmo quem não era católico, pô, o cara ia lá e respeitava o padre, ia numa festa junina, tomava um quentão com o padre, né, os padres tomam um quentãozinho de vez em quando ali, um vinho quente, participava do bingo para ajudar a igreja, cara, é coisa normal de comunidade, você vive em comunidade, você não precisa ser católico participar da festa junina e dar uma ajuda lá para a igreja, a igreja construir alguma coisa, fazer uma ação social, isso sempre foi o comum, e hoje nós estamos vivendo o quê? Uma situação em que um padre é ofendido e é embuscado no meio da rua, meu irmão, e um padre que não está fazendo nada demais a não ser alimentar quem passa fome e passa necessidade todos os dias. Mas é isso que incomoda, Helder, você sabe o que incomoda todos os bolsonaristas de maneira, unânime, o humanismo, velho? Pode reparar, do Nicolas ao Bolsonaro a esse cara que atacou o padre Júlio, o que incomoda essa gente é o humanismo, e o Júlio, para muito além de ser um sacerdote da igreja católica, ele é um humanista, então ele atua de uma maneira humanista, e esses minions, principalmente o minion classe média, é um cara que não tolera o humanismo, velho, é um cara que não gosta... Travou meu áudio? Travou, agora voltou. Esse minion da classe média, ele não tolera o humanismo, entende? Então você pode ver, o ponto, avaliem, gente, o principal ponto em comum que tem em todas essas falas é a falta de humanismo. O Nicolas, ele se articula... Não sei se a Ana Paula Renan entrou aí, Helder, você me fala... Ainda não apareceu aqui a janelinha dela, tô esperando. Tá. O ponto em comum aí, cara, é essa questão, é a falta de humanismo, e é o humanismo que incomoda, entendeu? Então, pô, você vai tratar uma mulher trans como mulher, cara? Você vai agir com esse nível de humanismo? Você vai tratar as pessoas que estão em situação de rua como seres humanos normais? Você vai agir com esse nível de humanismo? E assim por diante. Repare, o que mata o bolsonarista é o humanismo. Eles não toleram isso. Exatamente. Tem outra coisa também, César, só tava aumentando a tela aqui, desculpa, não queria te interromper não, mas tem outra coisa também, César, que é o seguinte, na visão, tá, na visão aporofóbica dessas pessoas, as pessoas odeiam pobres, né, alimentar o morador de rua está fazendo desvalorizar o imóvel dele. Alimentar o morador de rua está afastando negócios do bairro. Ele pensa primeiramente nisso, esse pensamento, que é um pensamento que foi compartilhado ali pelo Mamãe Falei durante as eleições, foi um grande detrator do padre Júlio Lancelotti, tinha como objetivo exatamente essa questão, qual que é a questão? A questão de não desvalorizar os imóveis, né, mas esse padre aqui fica desvalorizando os imóveis, porque tá sustentando o vagabundo, e aí o cara sofre esse tipo de ataque do morador ali da Moca, que foi até o padre Júlio Lancelotti, encheu o saco durante uma missa. a gente vai ver aqui o vídeo agora. Vamos ali, ó. Vamos! O senhor está no meu delegado. Basta o tom. Basta o tom o quê? Eu mesmo te comi, vai me fazer subir. O senhor entrou na minha casa. O senhor entrou na minha casa. O senhor entrou na minha casa. A gente não aguenta mais. Você estava com ele. O que é o telefone? Telefone? Amanhã, com o padre Júlio Lancelotti e a pastoral, aqui no Centro Social do Bom Par, de entrega de alimentos. Café da manhã. O pessoal já está aqui para pegar um pãozinho, pegar uma fruta. A gente está na capital financeira do nosso país e a cidade que tem o maior número de pessoas em situação de rua do Brasil. O santo dia, que Deus abençoe do menor ao maior. Vamos agradecer o Maná. Não deixe isso da limitação, mas de barulho. Amém. Eu quero ser o discípulo do padre. Eu quero ser o discípulo do padre. Ele só faz coisa boa para nós. Amém. Deus que abençoe ele. O padre é muito bom, o padre é nós, viu? O padre é muito bom. Então, ali você viu um pouquinho também da ação do padre Júlio. Quando a gente chega nesse nível de um padre que está fazendo uma ação social, afinal de contas, um dos papéis da Igreja Católica é, ou deveria ser, pelo menos, fazer esse tipo de ação, não terceirizar esse tipo de ação, tá? É muito bom ser padre de calça branca e cantor, tipo o Alessandro Campos. É muito gostoso. Ganha dinheiro, vende disco. É maravilhoso. Agora, sair na rua, no frio, no calor, podendo ser agredido por um morador do bairro, como o Júlio Lancelotti faz, é para qualquer um, não. É para poucos. O cara está ali cumprindo o papel que ele acredita que Deus designou a ele. Caso você acredite em Deus, isso daí é que também o que o Júlio Lancelotti confia. E quando ele sai para a rua para entregar o pão, para entregar o maná, o alimento, o que ele encontra? Um valentão, ninguém sabe se bêbado ou não, mas isso é indiferente, porque a pessoa está ali fazendo uma ameaça ao padre, encontra o padre e acredita que ele tem que ser achacado dessa maneira. Se chegamos nesse nível, Cesar, se chegamos nesse nível aí, fica difícil acreditar que no diálogo vai se resolver essas questões e essas pendengas que foram se agravando nos últimos anos, não que existissem, não que não existissem antes, mas que se agravaram absurdamente nos últimos anos. Sim, mano, e esse é o problema principal, cara. Eu estou convencido, Helder, que o bolsonarismo em si, eu digo isso no meu segundo livro, para não parecer que estou inventando teoria em cima da hora, no Tempestade Perfeita, eu digo que o bolsonarismo, a meu ver, ele foi um movimento embrionário, entende? Ele foi um movimento embrionário dessa expressão do nazifascismo brasileiro que, se a gente não agir de uma forma muito incisiva nesse momento, vai ser imparável, vai ser imparável. O exemplo agora de 2022, demonstraram que esse é o caso, cara. A gente, a despeito de ter eleito o Lula, também elegeu o Congresso Nacional mais reacionário da nossa história. Está aí o deputado federal mais votado que não me deixa mentir, cometendo crime logo já no, assim, nos cinco primeiros minutos de jogo, o cara já está mandando essa. Está aí um cara que ataca um sacerdote que está distribuindo comida. Você podia falar, ah, não, mas tem cunho religioso, o cara tem uma religião divergente, ele se sentiu agredido, ele mora no bairro, ele não tem nada disso. Não tem, tanto não tem que parece que ele é católico e o padre já foi à casa dele. É o humanismo do padre Júlio que incomoda essa gente. Sabe qual é a principal doutrina que rechaça o humanismo? É isso, é o nazifascismo. E por isso que essas pessoas não gostam. Ah, não, mas vocês ficam chamando de fascista. Pô, é lógico, cara. É lógico, vocês agem como fascista, fala como fascista. Se comportam como fascista e não quer ser chamado de fascista. Então, está em jogo no Brasil. Mas gostam das práticas. Exatamente. O que está em jogo no Brasil hoje é isso. Infelizmente, é uma época cabulosa essa, meu mano, que a gente está vivendo aí. E é uma luta para mais de hora. Essa que a gente tem nas mãos aí, viu, Helder? Não é fácil não, cara.